Fala galera, tudo tranquilão? Enem 2019, o papo bem interessante que é titulação. Normalmente é um assunto que a galera tem dificuldade, ok? Um assunto que dentro da ideia do Enem, se você não souber fazer com um cadinho mais de velocidade, você se estrepa e deixa de fazer um monte de questão no segundo dia. Então, cara, a gente vai ver numa linha um pouquinho mais amacetada, que é o que vai fazer com que você acerte e ganhe tempo, beleza? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, a questãozinha tá aí pra vocês. Quem quiser, pausa o vídeo pra ler com bastante calma. Quem não quiser, vem aqui comigo que eu já botei todos os dados importantíssimos aqui pra gente matar essa questão, beleza? Então, ele tá falando aí de uma amostra de um vinagre, beleza? Que tem que ter um teor mínimo de 4% em volume, beleza? Lembra que 4% VV, 4 ml, ok? Do soluto para 100, já que é por 100 ml da solução, ok? Ele me deu a densidade do vinagre, tá? E ele falou que existe um kit, a galera quer desenvolver um kit aí pra testar, ver se realmente o vinagre lá que tá sendo produzido, ele tá acompanhando a determinação aí do teor mínimo. E ele me dá aqui essa solução de hidróxido de cálcio, 0,1 molar, e ele quer saber o volume em ml que tem que ter nesse kit. Tranquilo, gente? Então, a brincadeira, ela se esbarra na primeira situação, tá? Primeiro que você tá fazendo uma reação, certo? Entre um ácido e base. Então, a gente tem que saber qual é a proporção que a gente vai utilizar, né? O que? Que a gente utiliza nessa reaçãozinha, gente. Então, lembra o seguinte, tá? Quem já é mais malandro da química, né? Bate o olho aqui em um hidrogênio, bate o olho em duas hidroxilas, e já se liga só. O que que acontece? Pra cada um mol desse cara, eu preciso de dois mols desse outro rapaz. Beleza? Essa é a ideia. Ah, Vitão, eu ainda não consigo enxergar muito bem isso. Tudo bem, vamos lá. Isso aqui, vamos explicar. Lembra, então, ó, que esse ácido, ele libera H+, ó, o H+, e o restante aqui é o ânion, ok? Já a base, ó, CA, lembra que o NOX é mais 2 e o OH que é menos, beleza? Então, lembra que aqui rola uma dupla troca. Show? Então, o produto, ok, que a gente acaba formando, ó, junta o 2+, com o negativo, fica assim, ó. Pra ficar bonito, vou botar, ó, CH3, CO, O-, e o 2zinho que vai aqui pra baixo do ânion, ok? E OH- com H+, forma H2O. Repara que no meu balanceamento, eu já resolvi o maior problema, ó. Dois ânions, dois ânions. 1, CA, 1, CA. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, fi, né, só pra deixar muito bonito, você botaria o 2. Mas lembrando que você só tinha que ter a percepção aqui, ó, que pra 2H+, né, aqui como eu, desculpa, como aqui eu tenho 1H+, e aqui eu tenho 2OH-, eu tinha que balancear. Então, ficou 2 pra 1. Show? Bom, pra maneira mais amacetada que eu prometi pra vocês, que eu ia desenhar exatamente pela questão do tempo do nosso digníssimo Enem, lembra que em algum momento você vai ter que fazer a relação estecométrica entre esses caras. Então, eu vou escrevê-la aqui pra vocês, tá? Pra gente saber de onde vai sair a formulinha. Pra 2 mols, né, do ácido, eu disse pra vocês, ó, eu preciso, né, a equação nos diz, que eu tenho 1 mol da base. Ah, Vitão, então, você já botou aqui na estequiometria. Pois é. A ideia da formulinha que a gente, né, chama de fórmula aí, é muito compensar a proporção. Como assim? Porque pra eu saber o quanto que reage do ácido com o quanto que reage da base, certo? Eu tenho aqui as informações que são molaridade e volume. Aqui eu posso achar molaridade e volume, ainda não achei. Só que, às vezes, vocês concordam comigo? Pra ficar um multicolor aqui, bonitão. Vocês não concordam que, foi lá um laranjão aqui fofo, né? Lembrem que, vou jogar aqui, ó, molaridade não é o número de mols por volume? Então, se eu fizer um cruz credo aqui, ó, o número de mols é emisão vezes o volume. Ah, Vitão, então pra eu saber o número de mols do ácido, eu posso pegar a molaridade, vou chamar de A de ácido, e o volume do ácido? Exatamente, filho. E isso aqui vai estar pra quantidade de quem? Da base. MB, VB. Ah, então, quando eu faço aqui a minha regra de três, eu faço cruz credo. Exatamente. Então, reparem que vai ficar, ó, MAVA, que é a molaridade do ácido, vezes o volume do ácido, igual, né, multiplicado por um, igual a MB, VB. Só que repara o seguinte, ó, olha aqui, que é o grande macetinho, vou botar colorido, exatamente pra vocês gravarem aí. Deixa eu botar um parênteses aqui, em laranjinha, pra ficar bem fofo. Olha só, que bacana. E aqui multiplicou o 1, então o 1 multiplicou MAVA, ou seja, o número de mols que tá aqui na formulinha multiplicou MAVA, e o 2 do ácido multiplicou quem? O MB, VB, então o número de mols do ácido multiplica, né, o MB, VB. Show? Tranquilo? Bom, galera, agora é só substituir, só que eu tenho um pequeno detalhe. E aí vem as dicas na questão da velocidade. Pra gente substituir, eu tenho que ter molaridade do ácido e molaridade da base. Molaridade da base eu já tenho, ele me deu, ele tá pedindo VB. Só que eu não tenho, gente, a molaridade do ácido. Tem como eu descobrir, Vitão? Tem, tem sim. Lembra que isso aqui, gente, é 4% em volume, tá? Só pra gente relembrar aqui, ó. Diz que eu tenho 4 ml do soluto por, por, né, 100 ml de quem? 100 ml da solução. Se eu quero concentração molar, lembra que concentração molar é mol por litro. Isso quer dizer que eu vou ter que jogar pra mil, mil ml. Quem já é safo, né, quem já é safo já descobriria esse valor aqui, ó, de cabeça. Tá pra 100, pra mil, né, a gente tem o quê? 40. 40, só que isso é ml do ácido. Não é mol. Ah, Vitão, por isso que ele me deu, ó, densidade. Exatamente, Fih. Se 1.1 grama tá pra cada ml, e se você tem 40 ml, né, lembra que densidade, ó, densidade é massa sobre volume. Né, então pra eu descobrir a massa, é só multiplicar volume, ó, pela densidade. Então multiplica, 1.1, beleza? Então isso aqui, galera, eu consigo, já que eu joguei pra mil ml da solução, eu consigo entender que 40 vezes 1.1 é 44, ok? Isso aqui já é 44 gramas por, o quê? Por litro. Ah, Vitão, e pra eu descobrir mol por litro, basta a gente dividir por quem? Pelo 60. Só que você vai ficar fazendo essas contas igual um louco? Não. Aí que tá, não sai fazendo conta. Isso aqui é 44 sobre 60, já é mol por litro, porque isso aqui é a massa, ó, molar. Tranquilão? Então joga assim na fórmula, Fih, ele tenta cortar o máximo, não sai fazendo todas as contas igual um louco. Essa é a dica do Vitão, beleza? Então, ó, molaridade do ácido, 44, ok? Por 60. O volume da amostra, né, do ácido, ele disse aí, eu não coloquei, é de 1 ml, ok? A molaridade da base é 0,1, ok? Só que a gente tem que ter cuidado, que o VB é o que eu quero descobrir e tá multiplicado por 2, ok? Tranquilo, gente? Então, qual a ideia? O meu volume da base ficou assim, ó, tá? Galera, não sai fazendo conta igual um doido, beleza? Fico enchendo o saco de vocês nisso, ó. Esse 0,2 e 0,1 foi lá pra baixo. Então ficou 44, ok? Dividido, né, por 60, ok? Vezes 0,2. Ah, Vitão, então, né, o que a gente pode fazer aqui? Né, esse cara aqui, a gente já come, ó, um zerinho, ó, come esse zerinho, beleza? Olha que beleza, né? Quem tem dificuldade com matemática, fica 44 dividido por 12. Pronto, vai fazer essa conta, gente? Olha pras opções, olha pra opção, fi, né? Qual o número que, aproximadamente aqui, multiplicado, ok? Por esses caras que, meu irmão, por 12, que vai dar 44? Ué, 3 vezes 12, né, 36. Como tem esse vírgula 7, provavelmente já é a letra A. Repara que 6, né, vezes 12 já ultrapassa. Não pode ser. Então os outros são maiores. Escrui, 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 escrui. Então ficou a letra A. Sem fazer contas bizonhas. Então, esse exercício, galera, de quando ele quer igualar as concentrações, tá? Ele quer titular o que for a expressão, isso é titulação, ok? Usa essa formulinha. M-A-V-A-M-B-V-B. A quantidade do ácido você multiplica pelo coeficiente da base. A quantidade da base você multiplica pelo coeficiente do ácido. Então, e se for igual? Ué, fi, né? Igual, igual, não vai nem precisar multiplicar. Maravilha? E aí, substitui. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que tenham curtido. Um forte abraço.